Príncipe Vegeta, chego na terra Curves e ferros pra mim Então Kakaroto, como tem tão pouco Vou descendo um Saiyajin Hahahaha Como você ainda não reconhece Quanto a lua iluminar os céus Essa transformação Aparece Kakaroto, esse é o modo céu Ter perdido essa luta doeu Mas não tanto quanto tem poupado Reina, me recusei pra você, implorei Reina precisa ser parado Antes de morrer Kakaroto, eu te peço Você tem que matá-lo Me conformei, pra terra voltei Aguardando o perigo chegar Vou lá em centros, assim tão calado Tenho uma surpresa pra mostrar Pra virar super Saiyajin Trig do coração puro é verdade Meu coração é puro curirim Hahahaha Pura maldade Céu, essa luta tá sem graça Melhore a briga Sala do tempo despertou Super medita Mas esse não é meu limite Kakaroto, não vamos deixar a luta pra depois Usando o babete Despertei o nível do Vocês são memes Vem, 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 vem Tchau, um lentário Super Saiyajin Vocês são memes Vocês se sentam honrados Descentes, meu quê? Me ama nunca sacia Estou me contento com pouco Eu não desisto até Eu cheiro mais poderoso O Matosaro não foi um bastard Não me tornei um super Saiyajin Vamos sendo bastard Se eu busquei até mais Se eu sou bem bendita E eu vou adquirir Garota e seu filho Eu não sou escolhido Pois o nível 2 Eu também conquistei Tenho meu talento Alcançar nível code Quem diz pra que porra Eu preciso do 3 O castelo blue Não foi um problema Esse poder não tem limitação Se esse poder ainda não é o bastante Eu entro em evolução E sabe qual mais engraçado os seus férios? É que meu orgulho não se conformou Vem cá com esse jeito pra você Os meu ego é superior Lenta aqui na minha pluma Seu inseto Quem você tá pensando que esse é? Você pode ser Deus ouver Me que for Ninguém vai consaltando da minha mulher Pera! Pra eu limpar com calma Pra eu enfrentar você Eu nem uso o poder total Pra eu limpar o code Cacarota e me ajuda Mas eu consegui sozinho Você sou bem mais radical Me diga bendita Você está querendo dizer Que resolveu voltar a trabalhar comigo Como nos velhos tempos? Até quando? Vai ficar batendo palmas A mim desconto Pare com isso Meus parabéns Lord Frieza Sua volta foi surpreendente Mas você retornou e veio pra onde eu tô Que que eu te mate novamente? Eu inseto Isso é vingança Até gestofre igual vez com minha gente Vem me maldito Nunca mais vão se reviver novamente Fica com a merda desse instinto superior pra você Desviar de golpes eu não quero isso Direi vem pra cima com todo poder É claro que eu sou arrogante Não vou te vencer Verme não me deixe Final 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 Flash Eu não luto por amor ou esperança Nunca vou mudar quem sou Foda-se sem arrogância Mas eu fiz sua promessa Pra ter as esferas do dragão Vejo agirecer meu máximo Blue Evolution Quantos planetas A sua raça Já destruiu? Eu não me lembro Exato Sei que pecamos Pecados Será que ainda não progrediu? O quê? Vegeta se liga vou te contar uma coisa Eu que dei a ideia de matar os Saiyajins Seu desgastado maldito me diga como cê ouça Fazer meu povo ser Shigui Quando que cê vai perceber que pra ter esse poder requer uma condição Supere o passado Eu não penso em mais nada Por isso meu Ki não tem limitação Eu acho Que eu entendi Finalmente aprendeu a lição E antes da Criação Vem na destruição Vem na destruição O meu gostário não foi o bastante Não me tornei um super Saiyajin Como se não bastasse Eu busquei até mais E eu sou bem bendita Eu adquiri Garota e seu filho não sou escolhido Pois no nível 2 eu também conquistei Tenho meu talento alcançar nível 4 Gente pra que porra eu preciso do 3 O castelo blow não foi o problema Esse poder não tem limitação E se tem esse poder ainda não é o bastante Muito poder em evolução E sabe qual mais engraçado os seus ferros? É que meu orgulho não se conformou Fica com esse jeito pra você Pois meu ego é superior Vocês são bem benditação Pretegredião Leitário Super Saiyajin Vocês são bem benditação Vocês são bem benditação Vocês são tão honrados E sente-me o quê? Meu mano nunca sacia Que eu encontrei no pico Eu não desisto até Eu ser o mais poderoso Eu não desisto até Eu desisto até Eu desisto até Eu desisto até